setembro chega com ótimas notícias para a suinocultura brasileira de exportação. Aliás, o segundo melhor desempenho da história da nossa suinocultura de exportação em volume e em receita cambial. No mês vendemos mais de 120 mil toneladas, crescimento de 7,3%, com receita de 283 milhões de dólares, 15% a mais. Quando olhamos o período acumulado de janeiro a setembro, as vendas foram de 990,7 mil toneladas, quase um milhão de toneladas, crescendo 7,7 contra o mesmo período do ano passado, trazendo uma receita de 2,16 bilhões de dólares, 0,4% a maior. Mas a melhor notícia é que a gente vê a confirmação da diversificação de mercados de exportação do Brasil e dá mais sustentabilidade para esse negócio. Nesse mês de setembro, a Filipinas já é pela terceira vez o maior comprador de carne suína brasileira, com 28 mil toneladas. Seguindo essa tendência, Filipinas deve fechar o ano com o maior importador de carne suína do Brasil, suplantando a China, que antigamente tinha sido sempre o maior comprador. Mas a China continua comprando muito bem, também temos aumento no Chile, Hong Kong, Japão, México, Argentina, mostrando que a suinocultura brasileira está preparada para auxiliar na segurança alimentar, mas também ter sustentabilidade nas suas exportações, com diversificação de mercados, mantendo o Brasil como protagonista e como o quarto maior exportador do mundo. Aые e-p Ariana Aablyина Attração A acquainted A A A A Obrigado.